É isso aí pessoal, o Pop Station está de volta e olha, algumas semanas atrás fui convidado pela minha querida amiga Patrícia Braga, diretora de marketing da Eurobike, a conhecer gente, o Projeto Pescar. Projeto muito interessante que auxilia jovens na sua formação profissional e a Eurobike apoia e eu também a partir de agora. Quer conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso? Vambora, Projeto Pescar! Pop Station, oferecimento Teo Medeiros. Pessoal, a partir de agora, para todos vocês, uma matéria mais do que especial. Estou em São Paulo, minha querida parceira Patrícia Braga. Tudo bom Patrícia? Tudo bem, obrigada por ter vindo. Imagina, Patrícia é nossa diretora de marketing do grupo Eurobike e estou com a Melissa. Melissa, tudo já é? Tudo bem, como vai? Melissa é nossa pedagoga e orientadora do nosso assunto hoje, que é o Projeto Pescar. A Eurobike tem um projeto muito bacana de desenvolvimento dos jovens e a Patrícia tem um carinho, você é muito grande, como toda empresa, pelo projeto, que iniciou esse ano e cada vez mais as grandes empresas vêm buscando auxiliar no que pode o crescimento do próximo. Patrícia, importantíssimo, fala do nascimento do projeto e como ele vem nesses meses crescendo. A Eurobike sempre procurou algum projeto social e sempre ajudou algumas entidades, mas a gente vinha procurando alguma coisa que fosse ligada ao nosso meio. E aí, entre pesquisas e outros, um parceiro nosso nos trouxe o Projeto Pescar, que nós não conhecíamos e fomos atrás, fomos pesquisar. Lá em Campinas tem uma unidade do Projeto Pescar, que é feita pela BNK. E aí, nós gostamos do projeto porque ele traríamos para dentro da empresa alguma coisa que nós já temos o know-how e facilitaríamos, esperamos, venhamos a facilitar a vida desses jovens no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho e quem sabe até nas nossas empresas e nossos parceiros. Começou em março, contratamos a Melissa para ser orientadora do projeto, ela quem toca o dia a dia dos meninos, quem está com os meninos no dia a dia. E conseguimos parceiros excelentes. A BMW nos cedeu, por ser dentro desse primeiro projeto, dentro da casa da BMW, ela nos cedeu um motor. Então, os meninos poderão usar aquele motor, desmontar, montar, ter aulas técnicas. Lógico, sempre, nada na vida é melhor do que a troca de conhecimentos. Ninguém cresce, ninguém chega em lugar nenhum, como o meu querido amigo Wallace falou na sua palestra ali, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. E a troca de conhecimento, a ajuda, faz com que isso realmente eleve a gente. Melissa, como que é esse convívio e o que que você, eu acho que o mais importante, o que que você sente? A vontade desses meninos de agarrarem uma oportunidade, como que é esse sentimento? É, realmente é um momento de transformação pra esse jovem, né? Então, nós selecionamos 15 meninos da comunidade circunvizinha da empresa, trazemos pra dentro da empresa com toda a responsabilidade, com todas as regras, todo o perfil mesmo. Desde o início do projeto, o jovem ensinando. Então, é uma mudança, assim, enorme. Água pro vinho. Água pro vinho que esse jovem passa. Isso é muito importante pra ele e o desafio da orientadora é fazer com que esse jovem perceba tudo isso. É o quão grande é essa mudança pra ele, né? Olha, gente, o Wallace, vem cá. O Wallace, ele deu uma palestra muito bonita. Nós representamos muitas marcas e vivemos realmente num mundo, num mundo de consumo, num mundo de várias expectativas, né? Todo mundo tem essas responsabilidades. E o Wallace tava explicando pra ele o crescimento profissional dele até chegar na Eurobike, hoje, comandar a nossa unidade de Campinas, né? A nossa unidade Eurobike Áudio de Campinas. E uma das coisas mais importantes que o Wallace falou, e eu tomo isso pra mim também, é o orgulho de você trabalhar numa empresa, representar uma marca com pessoas boas, que te dão oportunidade de crescimento profissional e pessoal e por aí vai. Na verdade é raro você abrir a caixa, né? A sua caixa, né? O seu baú de histórias. Porque você começa a relembrar as situações que eram penosas, que eram difíceis. Mas, na verdade, é muito importante que você faça isso até com uma certa frequência, não só pra que você relembre que tudo que você passou te dê orgulho e saber que hoje você tem uma responsabilidade muito grande, porque com grandes conquistas, pequenas conquistas, grandes responsabilidades, com pequenas responsabilidades. Mas sei que você possa passar uma experiência pra esses meninos que estão começando agora, porque o que eles estão vendo, você não teve oportunidade de ver. Olha, gente, são depoimentos realmente muito importantes. Espero que outras empresas tomem a Eurobike hoje como exemplo, como outras empresas também já fazem isso. Me coloquei à disposição, fiz uma pequena palestrinha também, relembrando os tempos que eu dava minhas palestras de filosofia, neurolinguística e coisa e tal, tal e coisa. Patrícia, sucesso, beijo, obrigado por nos receber aqui. Bom, eu vou estar aqui. Beleza, beijo, sucesso com as pessoas. Wallace, mais uma vez, muito obrigado. E pra terminar, como eu falei pros meninos e falo na frente dos meus queridos parceiros e amigos, o orgulho que eu tenho de grandes marcas pra representar. Isso é fruto de muito trabalho, mas também de muita ajuda e fé no nosso potencial, que é o que eles vão ter com certeza daqui pra frente. Ficamos por aqui. É isso aí, pessoal. Vocês conheceram, então, o Projeto Pescar. Quero mandar também um grande abraço pra Melissa, que coordena lá os meninos, e pro meu grande amigo Wallace Barbosa. Gente, que deu realmente uma lição de vida pra aqueles garotos, numa mini palestra, que tenho certeza incentivou demais a todos eles. Antes de ir embora, já pro intervalo, já que nós estamos falando de responsabilidade social, nada melhor do que falar da Porto Seguro, que tá com a campanha Trânsito Mais Gentil. O que significa isso? Você, na hora que for fazer a contratação do seu seguro ou a renovação, e não tiver pontos na carteira durante esse um ano que passou, você vai ter 5% de desconto na hora da contratação ou renovação. Trânsito gentil, ok? Esperamos que isso se estenda pra todos. Não só pelo benefício, mas pela educação no trânsito, que é muito boa. Agora a gente faz o seguinte, sai daí. Não, que o PopSation volta já já. A Porto Seguro lançou a campanha Trânsito Mais Gentil, pra que a gente tenha uma atitude mais tolerante e consciente no trânsito. E pra incentivar, tá oferecendo um desconto no seguro de auto pra quem não tem pontos na habilitação. Então, quem tem zero ponto na carteira, agora tem 5% de desconto na hora de contratar ou renovar o seguro do carro. É uma forma de valorizar quem ajuda a fazer um trânsito melhor. Fale com o seu corretor. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Fale com o seu corretor. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Contribuir com a felicidade das pessoas, oferecendo ambientes modernos, organizados e seguros, totalmente adaptáveis aos seus sonhos, é o que faz a Regato Bartsen. Altíssimo padrão de acabamento, projetos especializados, montadores próprios e formas de pagamento que se encaixam perfeitamente com a sua necessidade. É um novo conceito em móveis planejados, agora em Campinas, próximo ao castelo. Regato Bartsen. Ambientes que se adaptam aos seus sonhos.